A e ver 3D a festa do ano Informações www.braiverafestadoano.globsport.com.br A e ver 3D a festa do ano Informações www.braiverafestadoano.globsport.com.br Não existe o meu vocabulário Sou feliz do jeito que eu sou Curta a vida com dignidade Deus nunca nos julgou de forma errada Independente, defesa de raça, cor e sexo Mas o ser humano não se julga desta forma errada Nesta festa não existe preconceito galera A e ver 3D a festa do ano Informações www.braiverafestadoano.globsport.com.br Preconceito não existe meu vocabulário Sou feliz do jeito que eu sou Curta a vida com dignidade Deus nunca nos julgou de forma errada Independente que seja de raça, cor ou sexo Mas o ser humano não joga desta forma errada Nesta festa não existe preconceito galera Pra e ver 3D a festa do ano A e ver 3D a festa do ano Informações www.braiverafestadoano.globsport.com.br A e ver 3D a festa do ano Informações www.braiverafestadoano.globsport.com.br Hush, 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 hush Hush, 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 hush